Na reunião de trabalho, houve reclamações apontando falta de programação artística e transparência nas contratações para a virada cultural deste ano. A presidente da Subcomissão de Cultura, vereadora Elaine do Quilombo Periférico do PSOL, explicou que o movimento tem papel importante na retomada do setor pós-pandemia, apesar da ausência de informações da Secretaria Municipal de Cultura. Este ano a gente ainda não tem o valor executado, mas a gente tem até agora um valor empenhado de R$ 754.020,00 e um orçamento de R$ 13.500.000 para a virada cultural. Esse orçamento já mostra para a gente que a gente tem uma redução de R$ 1.000.000 do orçamento de 2020, que foi o último orçamento executado na virada cultural. Integrantes de movimentos relacionados ao setor também falaram. Este produtor cultural criticou a virada e o modelo de contratação de artistas. Por lei, a lei 215 da Constituição, o Estado não faz cultura e aí ele contrata artistas, não contrata produtoras. A produtoras, ela vem depois. Só que tudo mudou e aí eles contratam a produtora. Aí as produtoras têm o seu catálogo e falam, ó, contrata esses artistas. Então a virada cultural para a periferia não rola. Este outro ativista cultural citou a ausência de transparência no chamamento público para a contratação de artistas para o festival. O problema não é existir a virada. A virada é um movimento importante, uma data importante, traz recursos, movimenta a cidade, movimenta turismo, movimenta hotelaria, alimentação, transporte, movimenta um monte de coisa importante para a cidade. A virada dá lucro, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Agora, a absoluta ausência de transparência na contratação pública é que é o problema da virada. Quem seleciona, quem é selecionado, o que acontece com esse banco de dados de gente que se inscreve e qual é o valor disso. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela Subcomissão de Cultura, teme que o modelo privilegia apenas artistas renomados, excluindo produtores culturais da cidade. Um artista carregava, a produtora carregava em cima dela, isso gerou uma tributação extraordinária para a produtora, porque eu já fui contador, não sou mais, mas disso eu entendo um pouco, porque vai erguendo a líquida da produtora também, sabe? Tem problema para todo lado e sobrecarrega em cima de um artista para esse artista colaborar com os outros. É isso que está acontecendo para tentar salvar o mínimo. Do jeito que está, os grandes continuarão grandes. Os pequenos nem existirão.